Minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. Tá joia? Estou realizando as leituras, signo de escorpião, salvo o ascendente Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá joia? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever e deixe seu like e o seu comentário, tá joia? E vamos para a leitura. Vocês insistem ou desistem aí de um relacionamento, de uma situação? Qual é que é? Deixe parar na oia. Bora lá. Signo de escorpião, vamos primeiro aqui puxar aqui a energia de vocês, tá? Vamos ver qual é a carta que sai primeiro. Signo de escorpião, por favor. Eles insistem ou desistem dessa situação na qual eles se encontram nesse momento, desse relacionamento, desse trabalho, vamos lá. Eita! Oito de ouros. Vocês aqui empenhados em algo, focados, trabalhando, construindo o teu império. Essa carta, ela me resume isso. Oito de ouros. A energia aqui que abriu aqui. O jogo de vocês. Pessoas do signo de escorpião, focados e empenhados em fazer o seu melhor, em entregar o seu melhor e focados no objetivo. No objetivo que estão buscando, tá joia? Até presente momento, nós estamos falando aqui de trabalho. A carta da morte renascendo. Muitos renascendo. Muitos fechando o ciclo e trazendo aqui um novo escorpião à tona. Aliás, carta da morte, né? A nossa carta. Quem mais que a gente, né? Que sabe morrer e renascer. Morrer e renascer é que a gente mesmo, né? Já virou até... Como que é que fala? Irmão se ameia, né? A gente morre e renasce. Morre e renasce. Seis de copas. Tá. Eu acredito aqui, gente, que o passado de vocês tem muito a ver com relação a esse sentimento de vocês de morrer e renascer, sabe? Da onde vocês estão, de repente, retirando a força. Ou foi o próprio passado de vocês que impulsionou vocês, a vida de vocês, a vida que vocês... A gente não precisa estar falando de um passado, um monte distante. Não. A gente pode estar falando de seis semanas atrás, como seis dias atrás, como seis meses atrás, como seis anos atrás. Entende? Porque já passou de ontem, hoje é hoje e ontem já é passado. Então, assim... O que eu entendo aqui é que... Como que eu posso explicar? Mas é vocês provando pra vocês do passado que vocês são capazes de algo. Tá entendendo? Sabe aquela frase que as pessoas falam assim? O que você diria hoje pro seu eu no passado? É essa visão que eu tenho dessa situação aqui. Então, eu vejo vocês aqui empenhados, você tá entendendo? Trabalhando no propósito de vocês, porque vocês renasceram. Vocês renasceram. Existem pessoas aqui que têm lembranças boas do passado. E existem pessoas aqui que não têm lembranças boas do passado. E independente de qual situação seja, este passado colaborou pra que você hoje trabalhasse no que você quer. Ou, sabe? Colocasse foco. De repente é um sonho seu aqui do passado. É uma vontade sua do passado que você hoje resolveu. Daí a... Sabe? É... Da início. Segui namorando. Você... Namorando. Perdeu. Que eu vi aqui a carta dos namorados. Segui. Entende? Gente, muitos aqui fizeram uma escolha. Nossa, gente. Isso tem carta positiva aqui, hein? Muitos de vocês fizeram uma escolha. E tiraram da vida de vocês tudo aquilo que não acrescenta. Vocês escolheram isso. Pra você do signo de escorpião, você escolheu isso e você resolveu se jogar de cabeça e confiar na própria espiritualidade. Sem olhar pra trás, sem olhar pro lado, sem olhar pra baixo. Olhando pra cima e caminhando. Vocês estão muito confiantes. Muito confiantes no que querem na vida de vocês. Sabe? É tipo, parece que vocês determinaram a sacerdotisa. Muitos aqui... Buscaram, né? A intuição. Muitos aqui aprimoraram os teus estudos. Buscaram novos conhecimentos. Muitos dos signos de escorpião já possuíam conhecimento acerca de algo. E vocês, de repente, estão trabalhando. Alguns aí descobriram um dom que tem e estão trabalhando nesse dom. Estão lapidando esse dom. Tá entendendo? Muitos se tornando líder. Porque tem muita gente aqui dotada de conhecimento, hein? Mais uma carta signo de escorpião. A colheita. A energia central de vocês. Sete de ouros. A colheita. Você escolhendo o que vocês estão plantando. Você escolhendo o que vocês estão plantando. Sete de copos. Aqui a gente pode estar falando do quê? De um emocional que ele estava... Como que eu posso dizer aqui? De repente, iludido. Um emocional que ele não estava fincado e aterrado. Entende? Aquele emocional que não está firme. Muitos aqui sonhando. Tendo sonhos. Muitos de vocês escorpinianos. Tendo sonhos com coisas que aconteceram aí no passado de vocês. Tá? Muitos aqui estavam iludidos com situações do passado. E aqui a gente também pode estar falando do amoroso. Mas eu não vejo vocês insistindo dentro de uma situação. Eu vejo vocês desistindo também e focando aqui no trabalho de vocês. Vocês mudaram aqui totalmente de foco. Pra vocês escorpinianos que estavam aqui presos a um passado com alguém. Eu não vejo você continuando com essa pessoa. Você insistindo dentro desse relacionamento, não. Eu vejo você querendo buscar o melhor pra sua vida. Querendo aqui a tua estabilidade financeira. Tá? Ó. Dois de espadas. Estão mais racionais. Né? Eles fecharam aqui. Vocês fecharam o campo emocional de vocês. Então, aqui ninguém passa. Eu estou mais racional. Eu estou mais determinado. Eu estou trabalhando, inclusive, todos os meus sentidos. Tá entendendo? Também estou... Como que eu posso dizer aqui? Firme no meu propósito. Quem tentar entrar aqui dentro do meu cerco pode ser cortado. Entendeu? Mas eu vejo aqui o emocional de vocês fechado. Eu não vejo vocês aqui... Ah, não falei? O emocional de vocês tá fechado, ó. Nós temos aqui no fundo do maço. Como cartoculto o carro. O as de espadas. E o cavaleiro de paus. É vocês dando novos rumos na vida de vocês. Trazendo aqui novas ideias. Uma ideia morreu e aqui eu já tô com outra ideia. Tá entendendo? Trazendo novas ideias. Tendo aqui uma nova ideologia. Pensando de forma fria e calculista. Pra poder ir em busca do que vocês estão querendo. E tendo empenho. Se empenhando. Sabe? Então, o emocional de vocês aqui, vocês fecharam. Por isso que eu tô falando. Vocês que estão dentro de um relacionamento. Muito provavelmente vocês vão terminar esse relacionamento. Ok? Porque ele não tá acrescentando nada aqui pra vocês. Tá joia? E porque o foco de vocês tá mudando. Vocês estão pensando mais em conquistar o que vocês querem na vida de vocês. E pelo que eu entendo aqui, é estabilidade financeira. Aqui fala da colheita 7714. É a carta da temperança. Pra vocês terem paciência. Porque vocês vão colher. Tá? Pra vocês terem fé. Manterem equilibrado o emocional de vocês. E o racional de vocês. E vocês vão colher. O que vocês estão plantando. Mas não é pra vocês ficarem nessa situação aqui. Porque muitos estão aqui pensando assim. Quando será que eu vou colher? Quando será que eu vou começar a ver os frutos? Controle a tua ansiedade. Tá joia? Controle a sua ansiedade. Porque as coisas vão acontecer. Aqui eu entendo o seguinte. Que vocês estão aqui nessa situação. A rainha de espadas. Vocês estão mais frios. Calculistas. Vocês estão no foco de vocês aqui. Tá usando aqui o racional. Não tá deixando o emocional invadir aí o meio campo. Vocês estão entendendo? Vocês não estão deixando isso acontecer. Tá? Aqui agora mudando só um pouquinho aqui a situação pra vocês. Vocês estão aqui presos no passado de repente. Presos eu vou colocar pelo seguinte. Por conta do AIS dos seis de copas. E os sete de copas. Por quê? Porque vocês estão esperando que uma pessoa, aí, signo de terra, vou colocar dessa forma. Essa pessoa tem um signo de terra muito forte dentro do mapa dela. Que ela venha aqui e te faça uma oferta. Só que essa pessoa, ela tá parada. Tá? Ela tá parada. Ela até tem a intenção de vir, mas ela não está se movendo. Então, assim, pra você que tá esperando o retorno de alguém, mensagens de alguém, alguém vim te trazer alguma coisa. Eu só te digo isso. Essa pessoa, ela tá parada. Tá joia? Essa pessoa, ela tá parada. Agora, assim, pra vocês que querem algo na vida de vocês, é preciso se movimentar, tá? Muitos aqui estão trabalhando. Vocês querem, né? Estão trabalhando, mas precisa se movimentar. Precisa sair do lugar. Tá joia? Existe uma situação aqui aonde uns estão trabalhando e outros estão parados. Você entende? Aqui a gente também pode estar falando o seguinte. Vocês empenhados dentro de um relacionamento, de uma relação aqui, e essa pessoa tá parada. Tá joia? Mas aqui é pra você continuar trabalhando. Ok, entendi. Pra vocês continuarem trabalhando, mesmo que as coisas pareçam não estar andando. Pra vocês continuarem focando. Tá joia? Pera aí. Vamos cruzar aqui as cartas. Não falei? Vocês estão na energia da rainha de espadas. Vocês morreram e renasceram. Só que vocês voltaram aqui, ó. Entendeu? Deram uma virada de chave aí. E hoje vocês estão aqui mais racionais. Mais mentais. Com foco no objetivo de vocês. Ok? Estão entenderam, de repente, que pra poder chegar onde vocês querem, é necessário que vocês se tornem pessoas mais racionais e menos emotivas. Que deem aquela fechada no coração. Tá entendendo? Tá entendendo? Cruzando aqui. O dois de espadas com o seis de copas. É o que eu falei pra vocês. Que vocês estão com o emocional de vocês aqui fechado. Tá vendo? Alguma situação do passado aqui. Vocês fecharam o campo emocional de vocês. Tá? Vocês realmente não estão aqui abertos. Houve alguma situação do passado que aconteceu, que fez com que vocês se sentissem assim. Que vocês se sentissem fechados. Ou vocês só estão carregando apenas aqui situações do passado. Ó, jóia. Aqui tá pedindo o seguinte. Pra vocês buscarem dentro de vocês o conhecimento. Acesse a sua intuição. Pare de... Não fique viajando, né? Porque nós escorpineanos, nós temos dessas. Nós gostamos de ficar... Porque a gente é muito sonhador, né? A gente é muito sonhador. Eu falo por mim porque eu sou escorpineana e eu sou sonhadora pra cacete. Mas pra quê? Mas pra gente poder lembrar, né? Daqui da nossa assistência. Pra gente se equilibrar. Acessar aqui a nossa intuição. Usar o conhecimento que nós temos pra ir em busca do que a gente quer. E não ficar só parado no mundo da ilusão. Só sonhando e esperando as coisas acontecerem. Porque elas não vão acontecer se a gente não tomar atitude e não fizer por onde. Ok? Também vejo muitos aqui referente a concurso. A trabalhando em áreas que são burocráticas. Tá, jóia? Aqui a gente também pode estar falando, minha gente, de alguma situação, que embora não tenha saído aqui a carta da justiça, mas a sacerdotisa também fala de justiça, tá? E a gente também pode estar colocando a sacerdotisa com o sete de ouros em algum tipo de situação, uma juíza, alguma decisão que vai ser tomada e que vocês vão colher os frutos dessa causa. Tá, jóia? Por quê? Porque a sacerdotisa, ela também é uma juíza, ok? Ela também representa que é uma juíza no tarô. Tá, jóia? Mas a energia central de vocês é essa daqui. Você escolhendo o fruto do que vocês plantaram. Logo, se for coisa boa, vai plantar, vai sair coisa boa. Se for coisa ruim, não vai vir coisa tão boa aí, né? Vamos lá. Vamos dar uma clarificada com o baralho cigano? Baralho, por favor. Dentro desse contexto da leitura aqui do signo de escorpião, que veio várias informações. Clarifica pra gente, por favor. Os signos aqui envolvidos, touro, virgem, capricórnio, câncer, escorpião, peixes, gêmeos, libra e aquário. Tá? Aí nós temos a carta de escorpião e a carta do signo de câncer. São as energias que estão predominantes aqui, tá, jóia? Signo de escorpião, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. A serpente. Vem aí. Vem aí. A casa. O jardim. Aqui veio como um alerta, tá? Aqui veio como um alerta. Existem pessoas dentro do seu lar ou dentro do seu campo social que não é confiável. Não é confiável. É gente falsa e que fica te contando mentiras, que traz mentiras ou que fala mentiras de vocês. Isso daqui tá dentro da tua casa. Ou no seu meio social aí, onde você tá. Aqui veio como um alerta. Ok? Existem pessoas no caminho de vocês aí que não são confiáveis. Signo de escorpião. Observa mais aí. Tem gente falsa na parada aí de vocês. Tá dentro da casa de vocês aí. É alguém que talvez até mexa aí na segurança de vocês. Não sei. É alguém que... Não é boa bisca. Não é boa bisca. É uma pessoa que... Talvez até por isso que vocês tenham aqui fechado o campo emocional de vocês. Vamos tirar aqui cartas, conselhos com o taru do osso. Mas tem gente que não é confiável. Isso tá dentro da sua casa e dentro do seu... É alguém que fica falando mentira. É alguém que é falso. É uma pessoa que ela não é confiável. Cuidado em quem vocês confiam. Tá? Por favor, cartas, conselhos para o signo de escorpião. São lua, ascendente, venus e júper. Eita. Vamos lá. Ó. Nossa, fica muita carta aqui, hein? Comparação. Além da ilusão. O forasteiro. Não se compare com as pessoas. Veja além. Não se compare com as pessoas. Vejam além. O que eu entendo disso daqui? É... Pra que vocês não fiquem comparando a vida de vocês. E nem a situação com a qual vocês estão vivendo com a de outras pessoas. Pra que vocês vejam além da ilusão. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece realmente é. Tá entendendo? Pra que vocês prestem atenção nisso daí. Tá joia? Tá joia? Tá joia? Pra que vocês prestem atenção nisso daí. fuja de situações, né? Fuja de situações, né? O forasteiro. Fuja de situações aonde existe comparação. Eu não sei porquê, mas essa pessoa aqui da casa de vocês tá atrelada... Do meio social aqui de vocês, ela tá atrelada nesse conselho. Ela tá atrelada. É alguém que fica comparando vocês aí. Gente, olha além. Não fica focado nisso daqui não. E fuja desse tipo de situação. Entendeu? Foca no que você quer aí na sua vida. Vai em busca do que você quer. Acredite no seu potencial. Quebre as suas crenças limitantes. Não dê ouvidos. E tome consciência. Tome consciência de quem você é. Tome consciência do que você quer na tua vida. E vai em busca do que você quer. Não fica preso em comparações. Tá joia? Não dê ouvidos. É pra vocês fugirem de situações. Alguma coisa me diz que tem gente na casa de vocês que fica comparando vocês com outras pessoas. Tá entendendo? E assim, essa pessoa faz isso, é na maldade, tá? Ela não faz porque... Não, ela é na maldade. Vocês estão achando que a pessoa é legal, não sei o que lá. Não, ela é na maldade mesmo. Tá achando que ela faz... Ah, ela é engraçada, não sei o que lá. Ela é desse jeito mesmo. Não, é na maldade. Tá joia? Bom, essa leitura que eu tenho para vocês. Signo de Scorpion. Eu espero de alguma forma ter agregado valor para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.